O showroom da Homer Multimarkas tá abarrotado de carro seminovo com cara de novo? É isso daí, são mais de 500 ofertas do grupo Homer Multimarkas E quer saber como pagar? A partir de 10% de entrada você está pagando aqui E ainda com ampla negociação na taxa Preço! Olha aí, é um Palio EL 1.596 por apenas 9.900 reais E meio óleo você vai precisar trocar Se comprou, viajou! A vida é duratório, 365, meio telefone e tome nota 6911-6777 Como? 6911-6777 De novo? Mega nofios e-mei a 7711-6777 E aí